O lançamento do mapa do comércio realizado pela FEComércio reuniu autoridades do Rio de Janeiro e o ex-presidente Lula. O estudo, elaborado pela Fundação Getúlio Vargas, faz uma intensa pesquisa do setor e mostra sua importância para a economia do país. A primeira descoberta foi realmente em grandes números, nos surpreendeu a representação do comércio na economia brasileira. Segundo o estudo, o comércio é uma das alavancas da economia brasileira. Entre 2002 e 2012, o setor cresceu em média 4,5%, um a mais do que o total do PIB brasileiro. No entanto, representantes afirmam que ainda existem muitos desafios. O comércio tem informações muito dispersas e precisava deixar claro para o poder público e para a sociedade o que vê da economia, o que vê do país e mostrar para a sociedade também o que nós comerciantes, nós empresários do setor, precisamos superar para crescer e se desenvolver. Ele ajuda a sociedade, ajuda os empresários e ajuda o poder público. O setor tem vários desafios. A questão do crédito, que nos últimos anos dobrou o acesso do setor ao crédito, mas ele ainda pode crescer muito.